Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula? Já foi ao banheiro, já tomou aquela água, né? Fez um lanchinho aí rapidinho para a gente poder começar a aula? Pois é, nós teremos uma aula agora de ciências humanas. Vamos à aula? Olá! Ciências humanas. E como a PRO disse para vocês durante a aula anterior, né? Ciências humanas dessa semana, hoje nós iremos falar sobre as revoltas no ciclo do ouro, né? Sobre três revoltas que aconteceram aí no estado de Minas Gerais. Aí nós já temos aí atrás aí desse título, né? Uma charge que fala sobre isso, onde fala assim, derrama. Que diabo será isso? Sei lá, mas deve ser, velho, de Portugal. Não é coisa boa, não, já que veio de Portugal, né? E é justamente sobre isso que nós iremos falar. Primeiro, é importante nós entendermos que a produção do açúcar era diferente da produção do ouro em diversos pontos, né? Não só porque se trata de uma mercadoria diferente, mas a forma como era administrada essa produção era muito diferente. Até mesmo o tipo de sociedade era diferente naquela época. Primeiro que, na produção do açúcar, lá naquele período do ciclo do açúcar, havia... A sociedade era rigidamente dividida, onde nós tínhamos lá os senhores de engenho e os escravos. Era praticamente essa divisão. Quem tinha poder e quem tinha que obedecer, né? E já no caso da produção do ouro, que foi lá no ciclo do ouro, já havia o surgimento das classes intermediárias. Não existiam somente quem estava em cima e os escravos, não. Existiam as classes intermediárias. Foi quando surgiram essas classes. Inclusive, os comerciantes entram aí nessas classes intermediárias. Sociedade, área extracatizada, né? E aí a gente vai falar sobre a sociedade patriarcal também, né? Onde uma única pessoa, que era o senhor do engenho, era dono de tudo, inclusive da mulher, dos filhos, do escravo, das plantações e tudo o que tinha ali ao seu redor. Já no caso do período do ciclo, no ciclo do ouro, né? Nesse período econômico, havia uma maior democratização. A riqueza, ela não se concentrava apenas nas mãos de uma única pessoa. Havia uma divisão de terras ali, de locais onde eram explorados, né? Tinha mais gente envolvida naquilo ali. Nesse caso, na produção do açúcar, havia a concentração de renda. Já no caso da produção do ouro, havia uma maior distribuição de renda, se comparado ao período do ciclo do açúcar, né? Da produção do açúcar. Que é o ciclo da cana de açúcar. Poucos se dedicavam à atividade, né? Era uma atividade muito cara. Por isso que poucas pessoas eram senhores de engenho. Já no caso da produção de ouro, muitos se dedicavam a essa atividade. Tinha muita gente que estava trabalhando aí na exploração do ouro. No caso da produção do açúcar, havia grandes investimentos. Já no caso da produção do ouro, baixos investimentos. Que é outra vantagem aí também desse novo ciclo econômico, né? A atividade mineradora expandiu o mercado consumidor, ajudou a desenvolver aí a colônia, exigiu estradas e meios de transportes distância do litoral, justamente porque essas cidades onde se encontrou aí o ouro, né? Onde foram encontrados os ouros, essas cidades eram longe dos portos, né? Da costa ali, principalmente ali em Paratírio, de Janeiro, que eram os locais de desembarque, eram levados esse ouro para Portugal. Então, por ser longe, tiveram-se que construir estradas ali que levassem até esses locais. Promoveu, em outras regiões, a especialização da criação de gados, né? Até porque precisava-se de mais alimentos, já que vieram milhares de portugueses para o Brasil. E, além disso, pessoas que moravam mais à costa foram para o interior do Brasil, né? Que aí a gente fala de interiorização do Brasil, justamente por essa população ir para um único local ali. Promoveu um surto de crescimento demográfico, foi quando surgiram as cidades e as vilas, justamente por conta dessas pessoas que chegaram, né? De fora. Foi quando houve as migrações e imigrações. E aí a gente vem falando sobre as revoltas. O ouro foi bom? Maravilhoso para Portugal. Portugal estava lucrando bastante, só que com essas coisas boas, que era o ouro, vieram também os problemas. E esses problemas foram as revoltas, né? A primeira revolta que nós iremos estudar é sobre a guerra dos emboabas. O termo emboaba tem diversas origens e versões. A mais aceita é a referência à língua tupi, que quer dizer, os que invadem, é que invadem, viu gente? Não é quem não. Os que invadem, agridem. Outra versão muito popular era de que os forasteiros cobriam as pernas com poros e botas altas, parecendo aves de pernas empumadas, chamados de emboabas. E é por conta dessa última versão que nós tivemos aí a guerra dos emboabas. Os emboabas eram os forasteiros, certo? O que foi a guerra dos emboabas? Ela aconteceu em Minas Gerais, como a Pro disse para vocês, nós vamos falar sobre três revoltas que aconteceram em Minas Gerais. E uma delas foi a guerra dos emboabas. Ocorreu lá entre 1707 e 1709, e onde quem participou foram os paulistas e os emboabas. Paulistas versus emboabas. Foi quem participaram aí dessa revolta. O motivo era a disputa pelas minas de ouro, né? Os paulistas, eles haviam descoberto o ouro em Minas Gerais, e eles acreditavam que quem poderia explorar o ouro ali era só eles, porque foram eles que encontraram o ouro. E como estavam vindo os emboabas, né? Que eram os forasteiros, eles acharam injusto aí, e assim iniciou-se uma revolta. Como foi que terminou essa revolta? Derrota dos paulistas, obviamente, estava em menor quantidade, né? Havia muitos forasteiros na região. E os líderes dessa revolta foram aí Manuel de Borba Gato, no lado dos paulistas, e o líder dos emboabas, Manuel Nunes Viana. Vamos localizar aqui no mapa onde foi que aconteceu essa revolta. Aqui a gente tem um mapa de forma mais antiguinha, né? Onde a gente pode analisar aí onde é que estava, onde é que foi a revolta, que é essa parte aqui, ó, de laranja, onde tem o sinalzinho aí verde. Foi onde aconteceu a guerra dos emboabas. Se a gente comparar aqui com o mapa atual, né? O geopolítico aqui do Brasil, a gente vai perceber que foi na região aqui de Minas Gerais. A segunda revolta que nós iremos estudar é a de Felipe Santos, ou também chamada de Revolta de Vila Rica, porque aconteceu em Vila Rica, Minas Gerais, certo? Os precedentes. Por que que aconteceu essa revolta? Primeiro foi por causa do quinto, eles eram contra o quinto, que era a retirada de um quinto do que era encontrado de ouro, deveria ser dado aí a coroa, né? Era um tipo de imposto. Ou seja, 20% do ouro que as pessoas encontravam deveria ser repassado para a coroa. Por isso que a gente chama de quinto, que é a quinta parte, certo? A forte tributação, imposto, muito imposto naquela época, porque eu tinha esse imposto do ouro, o imposto de escravo, a insatisfação popular com aquela situação, fiscalização e punição também foi outro motivo. É tanto que a gente tem até a derrama, que eles tinham que produzir determinada, produzir não, encontrar, né? Determinada quantidade de ouro ali, e se eles não encontrassem aquela quantidade, eles eram punidos, né? E aí havia uma fiscalização muito grande em relação ao ouro, já para evitar contrabantos. E vocês já viram essa imagem? Com certeza vocês já ouviram falar no diário ditado aí, santo de pau oco. Ah, ele é um santinho de pau oco. Essa expressão, ela surgiu justamente dessa época, porque como o ouro tinha que ir para as casas de função, né? Onde ali era retirado o quinto e tal, os impostos sobre aquele ouro, algumas pessoas, para evitar que tirasse esse imposto para Portugal, eles escondiam o ouro dentro de santos, que eram esses santos de pau oco, porque dentro era oco, onde eles colocavam o ouro, certo? E aí voltando para a Revolta de Vila Rica, ou Revolta de Felipe dos Santos, né? Que foi o líder. Na época, quem governava Minas Gerais, durante essa revolta aí, foi Pedro Miguel de Almeida, Portugal. Então houve aí uma revolta armada, e a ocupação. O governador, então, ele negociou com essas pessoas, né? Lá de Vila Rica, e prometendo melhorar aí as condições e tal. E os revoltosos, então, eles depõem suas armas e voltam, acreditando aí no governador, né? O Cone, então, convocou cerca de 1.500 soldados para que invadissem Vila Rica e prendessem os rebeldes, com medo aí de acontecer uma nova revolta. E assim, o governador, ele não cumpriu com a promessa dele. Líderes da revolta, eles são presos e têm as suas casas incendiadas. E aí Felipe dos Santos é enforcado, tendo seu corpo esquartejado em praça pública, né? E eles cortaram ali, esquartejaram o corpo dele, espalhou aí pelas estradas aí de Vila Rica, como uma forma de assustar a população para que não se revoltasse, né? Contra a coroa portuguesa. Quais as consequências dessa revolta? Depois que se teve essa revolta de Felipe dos Santos, houve uma intensificação na fiscalização, porque eles ficaram com medo, né? De uma segunda revolta. E a criação da Capitania de Minas Gerais, já para poder ter um controle maior com a exploração aí do ouro. A segunda, a segunda não, a terceira revolta que nós iremos agora é a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, acredito que vocês já devem ter ouvido falar, né? Inclusive houve até uma minissérie sobre o Tiradentes já na Rede Globo, falando sobre a Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira. Foi um movimento de caráter separatista que ocorreu na então Capitania de Minas Gerais em 1789. O objetivo era proclamar uma república independente, criar uma universidade e abolir dívidas junto à Fazenda Real. É interessante a gente lembrar que a Inconfidência Mineira foi uma revolta que aconteceu em que quem fazia parte, os líderes aí que faziam parte da Inconfidência Mineira, faziam parte da elite. Quais as causas da Inconfidência Mineira? A partir de 1760, a produção de ouro começa a cair anualmente, diminui a produção. O sistema e o valor de cobrança dos quintos devidos à coroa mantinha-se o mesmo. Por mais que T tinha diminuído a quantidade do ouro, né? A cobrança era a mesma, era um quinto, 20% do produzido tinha que ir para a coroa. A coroa portuguesa, nesse caso. Quando o ouro entregue não alcançava 100 arrobas, que é cerca de 1.500 quilos anuais, era decretado a derrama, que eram as punições. O custo de vida em toda a região aumentava, pois tudo era comprado a prazo e com ouro. E para completar, lá em 1785, ainda vem um alvará, né? Que é o alvará de 1785, que agravou ainda mais a situação. E aí a gente tem uma chargezinha aí que diz assim, por que não podemos instalar fábricas no Brasil? Para continuar comprando os produtos fabricados em Portugal, opa! E foi exatamente isso que era o alvará de 1785, que, onde essa lei determinava o fechamento de manufaturas locais e proibia aí a existência do fabrico de tecidos, ou seja, da fabricação de tecidos de qualquer natureza no Brasil. Por quê? Porque isso obrigaria a população a consumir apenas produtos importados com altos preços, né? E assim, mais impostos arrecadados aí pela coroa portuguesa. Também, as ideias de iluminismo, já que com a exploração do ouro, né, no Brasil, como foi um período de riqueza no Brasil, essas pessoas que estavam à frente dessas jazidas, das terras que eram divididas entre eles, eles puderam mandar seus filhos para fora do país para poder estudar. E aí, quando eles foram lá para os Estados Unidos, nas faculdades, né, se falava muito sobre as ideias iluministas. E aí, ao retornar para o Brasil, algumas pessoas vieram, né, de lá com essas ideias de iluminismo, onde apregoavam aí temas como liberdade para os povos e passaram a questionar a ordem política vigente aí que circulava pela Catania de Minas Gerais, apesar da censura. Ideias de liberdade, né? Não se pode esquecer que os envolvidos nessa conspiração tomavam como exemplo aí a independência dos Estados Unidos. Eles viram que os Estados Unidos conseguiam ficar independente e eles ansiavam também isso para aqui no Brasil, né? Só que não se falava de Brasil. Vocês observam que as revoltas queriam a independência, mas eram independências locais. Não era do país inteiro. Não ainda. Ali, os colonos revoltados contra o sistema fiscal de sua metrópole tinham conseguido a independência da Inglaterra, que foi o caso de Estados Unidos. Isso animou a elite mineradora a conspirar contra a metrópole. E foi aí que teve a Inconfidência Mineira. Quem foram os principais líderes? Os Inconfidentes eram, em sua maior parte, grandes mineradores ou proprietários, né? Padres e literatos. Liderados pelos alferes, Joaquim José da Silva Xavier, que é popularmente conhecido como Tiradentes. O grupo era formado pelos poetas Thomas Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa. E o proprietário da mina, Inácio de Alvarenga e o padre, Rolim, entre outros que representavam aí a elite mineira. Então é interessante a gente lembrar que a Inconfidência Mineira tem como os principais líderes pessoas pertencentes à elite, certo? O grupo de Inconfidentes chegou a estabelecer até uma nova bandeira para Minas. Essa seria composta por um triângulo vermelho e em um fundo branco com a inscrição em latim Libertas Quais Será Tâmen. Significa liberdade ainda que tardia. Quais os objetivos aí da Inconfidência? Os Inconfidências eles tinham uma série de propósitos para a Capitânia de Minas Gerais e a gente vai ver aqui algumas dessas propostas. Olha, eles queriam romper com Portugal e adotar um regime republicano, né? A capital aí seria São João do Rei. Eles queriam criar indústrias porque vocês viram lá que através daquele alvará lá eles proibiam a produção de tecidos é um exemplo fundar uma universidade em Vila Rica acabar com o monopólio comercial português adotar o serviço militar obrigatório e instituir aí parlamentos locais que seriam subordinados a um parlamento regional eram aí os objetivos da Inconfidência Mineira. O fim da Inconfidência Mineira como foi que terminou isso? Será se eles conseguiram? Não, não conseguiram. A revolta tinha como data de início o dia da derrama que era o dia em que eles iriam ver a quantidade de ouro produzido anual para ver se tinha chegado a 1.500 quilos e tal eles tinham combinado para que essa revolta ocorresse nesse dia só que houve um probleminha o grupo de Inconfidentes foi descoberto através da delação de três participantes aí da conspiração que foi o coronel Joaquim Silvério dos Reis e o tenente-coronel Basílio de Brito Malheiro do Lago e o mestre de campo de campo militar Inácio Correia Pamplona esses três aí eles acabaram entregando a revolta né o movimento aí e em consequência a isso Tiradentes ele foi preso no Rio de Janeiro no dia 10 de maio de 1789 após quase quatro anos de processo somente Tiradentes foi condenado à morte executado no dia 21 de abril de 1792 no campo de São Domingos do Rio de Janeiro por isso que no dia 21 de abril a gente comemora aí o dia de Tiradentes né que é o chamado herói brasileiro seu corpo foi esquartejado em partes e foram expostos em postes nas estradas que ligavam Rio de Janeiro a Vila Rica nesta última cidade que foi Vila Rica a cabeça de Tiradentes foi exposta em poste em praça pública porque que eles esquartejavam eles faziam isso né além de enforcar a pessoa que era pena de morte né eles ainda esquartejavam e jogavam as partes nas estradas em praça pública pra que as pessoas sentissem medo né e não se rebelassem aí contra aos mandos e desmandos da coroa portuguesa e nós iremos agora conhecer um pouquinho mais da história desse herói brasileiro que é Tiradentes vamos lá antes de começarmos essa historinha se inscreva no canal e dê um joinha A História de Tiradentes por Bisnagas Kids Tiradentes o Joaquim José da Silva Xavier foi um dos participantes da Inconfidência Mineira movimento que tinha como objetivo proclamar a Capitania de Minas Gerais como uma república independente mas antes vamos voltar lá atrás Joaquim José da Silva Xavier ou Tiradentes nasceu na cidade mineira de São João del Rei em 1746 mas foi criado em Vila Rica atual ouro preto em Minas Gerais quando criança foi um menino muito curioso e queria aprender tudo o apelido veio da profissão ele aprendeu tão bem a arrancar moldar e colocar dentes que em pouco tempo todo mundo passou a chamá-lo de Tiradentes Tiradentes se inspirou nas ideias de revolucionários iluministas e na independência dos Estados Unidos seu objetivo era libertar o país do domínio português e o povo da opressão assim juntou-se a padres coronéis poetas e advogados para planejar um motim contra a metrópole ao lado de companheiros idealistas como ele planejou e provocou um movimento para tornar o Brasil independente de Portugal ele queria um país livre o movimento chamado de Inconfidência Mineira iniciou quando um membro do grupo Joaquim Silvério traiu a organização Joaquim devia 700 contos ao rei de Portugal e para ter a dívida perdoada denunciou o plano às autoridades o que tornou Tiradentes um herói nacional foi o fato de ter sido um dos líderes da Inconfidência Mineira movimento contra os impostos exacerbados no Brasil que durou de 1789 a 1792 as autoridades suspenderam os impostos que as pessoas de Minas Gerais davam para a coroa de Portugal mas passaram a perseguir os organizadores da Inconfidência Mineira e estes foram presos e julgados devido ao seu espírito de liderança Tiradentes foi considerado o mais radical do grupo e foi condenado a morte por enforcamento mas até os dias atuais é reconhecido o espírito aguerrido e comprometido de Tiradentes que buscou sempre fazer a diferença em prol a sua terra e ao seu povo fim esta história foi contada pelos Bisnagas Kids é isso é isso aí galera e a nossa aula ela termina por aqui peguem o bloco de atividades orientações dos alunos e façam a atividade do dia cuidem desse material que vocês deverão entregar às escolas de vocês certo surgiu alguma dúvida durante a atividade volte o vídeo que vai ficar salvo aqui no canal e assista quantas vezes vocês quiserem para que vocês possam aprender o máximo possível de conhecimento certo beijinho no coração de cada um de vocês e até amanhã tchau tchau Tchau